Pronto para começar a programar com o SP266? Nesse vídeo eu vou te explicar como instalar a ideia do Arduino e a configurar o ambiente de desenvolvimento. Olá Maker de Internet, eu sou André Michelon e seja muito bem vindo ao canal Internet e Coisas. Esse é o nosso segundo vídeo da série sobre SP8266. Se você não viu o primeiro, vou deixar o card aqui. Instalar a IDE do Arduino e configurar o ambiente é muito simples, são apenas dois passos. Vamos lá! A primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o site do Arduino em arduino.cc e efetuar o download da IDE. Aqui no menu software, nós vamos fazer o download da versão atual 1.8.5 da IDE. Você pode baixar conforme a sua plataforma, no meu caso vou baixar para o Windows. Eu vou te incentivar a fazer uma doação para o Arduino, porque afinal é um projeto muito bacana, muita gente envolvida, totalmente gratuito. Você pode escolher aqui fazer doações de 3, 5, 10 dólares, conforme você quiser. No caso aqui eu vou só fazer o download. O download tem 90 MB. Vou pegar. Vou salvar. Concluído o download, vamos fazer a instalação da IDE. Dá um clique duplo. Iniciar. E vamos aguardar iniciar a instalação. Aqui como eu já tenho a ideia instalada, ele está informando que vai precisar desinstalar ou não. Eu vou cancelar, mas você simplesmente dá sequência, next, next, next e a instalação vai concluir. Esse passo é bastante simples. Eu vou cancelar aqui. A seguir nós vamos acessar o site da comunidade do ESP8266 no GitHub. Nesse site você vai encontrar uma vasta documentação mantida pela própria comunidade. Manuais, vários documentos. O que nos interessa está aqui. A URL para baixar o pacote das placas ESP8266. Eu vou selecionar esse link e vou copiar. Agora eu vou para a IDE do Arduino. E aqui no menu, arquivo, preferências, eu vou colar esse endereço. Isso vai fazer o que? Eu estou indicando uma URL de placas adicionais para a instalação. Dou um OK. Acessando agora o menu ferramentas, placa e gerenciador de placas, eu passo a ter agora novas opções de download. Entre elas o ESP8266. Vou escrever aqui então ESP8266. E já apareceu aqui o pacote ESP266 pela comunidade ESP266, versão 2.3.0. Eu já tenho instalada. Você vai selecionar e vai fazer a instalação da última versão. Vou cancelar aqui. Feita a instalação do pacote, você passa a ter agora no seu menu de placas as opções para os módulos ESP8266. Você veja aí vários modelos, desde o modelo genérico, até modelos proprietários, o NodeMCU. Então todas as placas estão instaladas aqui. Esse é o procedimento, muito fácil, muito simples. A instalação está concluída e você passa a ter o pacote do ESP266 disponível na sua IDE do Arduino. Além do repositório do GitHub, a comunidade do ESP8266 tem também o site ESP8266.com, onde você vai ter vários fóruns para acessar, muita documentação, muita discussão, listas. Bem interessante você acessar. Assim como o próprio GitHub. Então, essas são fontes de informação para você se aprofundar e adquirir mais conhecimento utilizando o ESP266. E claro, nosso canal também. Não esqueça. É o nosso fórum para troca de informação sobre assuntos de internet das coisas e, entre eles, o próprio ESP8266. Então, não esqueça. E com essa configuração, você está pronto para começar a trabalhar com ESP8266 na ideia do Arduino. Fácil, né? No próximo vídeo, eu vou te mostrar como fazer o pilote dos esquetes para o ESP8266 utilizando esse ambiente que a gente configurou hoje com a IDE do Arduino. Eu vou deixar um card aqui questionando se você já conhecia o ESP8266, se já trabalha com ele. Responde. Vamos fazer essa enquete. Vai ser bacana para a gente ter esse termômetro. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Está gostando do canal? Curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever. Marque o sininho para receber as próximas atualizações. Muito obrigado por assistir. Está gostando do canal? Comente. Curta. .